Anderson 22 cuidou de mães e crianças de Jaboatão. Quando o Anderson assumiu, ficou bem melhor, né? Pra todas as mães ter seus filhos, não só essa creche, como eu vi que tem várias outras por aí espalhadas. Que ele fez também, né? Do lado de cá, quando assumimos em Jaboatão, priorizamos as mulheres e sobretudo as mães. Ampliamos em mais de 135% o número de crianças em creche. E entregamos a primeira etapa da maternidade Rita Barradas. É com a experiência e sensibilidade de uma gestão de resultados que vamos mudar a realidade do nosso estado. Queremos apoiar os municípios, mas sobretudo as famílias, para garantir um lugar seguro ao filho e a liberdade da mãe para ir trabalhar. É hora de Pernambuco seguir do lado azul, verde e amarelo. Em Pernambuco, Anderson Ferreira, governador. 2-2. Anderson Governador, 22.